A CIDADE NO BRASIL 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 PORQUELO MÃO VÊ A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu irmão está passando por isso Eu nunca vi reclamar O seu pai puxava O meu filho diferente Ele tinha motivo de abandonar tudo E agora ele está mais filho da igreja E agora ele não pede um culto Eu nunca vi ele chegar aqui Reclamando, triste Um sorriso enorme Dizendo que Jesus estava Tomando, Jesus estava em direção Me dá pena Me dá pena Me dá pena, todos somos fortes Vai arrebentar ainda esse Eu estou vendo gente aqui Apenas o ar saiu em progredor Você é que espera Apenas o ar saiu em progredor Apenas o ar saiu em progredor Me espera, não esqueça de mim O ar saiu em progredor Apenas o ar saiu em progredor Apenas o ar saiu em progredor O ar saiu em progredor O fraco, o fraco quando vê um problema, envia aquela bebida para tentar esquecer os problemas, não é? Chega na segunda e diz assim, pega isso para curar ressaca, só para ficar tentando esconder o problema. Mas o fraco diz assim, eu não vou me empregar, eu não vou fugir de problema, eu vou vencer. Não vou me esconder de ninguém, depressão aqui passou longe, não vou me nutrir de remédio, porque tem gente que ela começa já ligar até para a farmácia, envia um caminhão de bom bebido. Porque eu já estou me lembrando na vida. Está gastando 300, 400 reais por semana com remédio, com peso com remédio. Já vem e vai na farmácia, já liga. Então, você não seja até quando Deus quiser. Mas lá dentro dela está dizendo assim, eu vou morrer a qualquer hora. Olha para o rosto de um fraco, está guisando de olhar. O camarada está lá. Nossa, gente, o negócio está feio. Olha para a cara de um forte. É o Deus, aleluia, Jesus. Olha para a cara de um forte. Olha para a cara de um forte. Eu já posso ver. É o Deus. Gente, eu já posso ver. Deus hoje me deu um sinal. A cabeça está chegando. Não é? Pessoal, olha. Pela fé, uma coisa que eu quero parar. Só um dia aqui para me orar para você. Vou descer como cinco. Olha o que diz a Bíblia. Um faz diferença entre dia e dia. O outro junto é igual a todos os dias. Achei de gente assim. Ah, esse dia vai ser igual no passado. Este mês de outubro vai ser igual ao CD. O fraco pensa assim. Ah, essa semana vai ser igual no passado. E junto é igual todos os dias. Mas o forte não. Ontem foi bom. Hoje vai ser igual. Setembro foi bacana demais. Mas outubro, novembro e dezembro. Eu vou arrepentar. É forte. Cara, que merda. Eu vou ser igual no passado. Eu vou perder tantos filhos. E Deus gosta assim. Porque a Bíblia diz assim. Determinando o túmulo da coisa. Fica assim. Porque a luz de Deus vai brilhar no seu caminho. Porque a gente determina algo como eu já desiste. Fala, hoje eu já desisteu. O forte não vai fazer assim. O forte vai até acordar e coloca na conta de ela. Eu vou fazer isso, 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 isso. O fraco junta igual todos os filhos. O forte não. Cada dia é diferente. Quem aqui acredita nisso? Qualquer que eu vejo um amigo falar assim. Cada dia. Teste mês. Vai ser diferente. Você quer? Meu Deus. Eu não posso demais. É assim que eu estou com o que eu estou fazendo. Tá ligado, meu Pai? Se eu me provar, alguém vai dizer, ah, pastor. Não, você está com o mundo, não. Isso não é assim, não. Não vai acontecer, não. Vai. Amém. Vai. Amém. Você já pode dizer assim, amanhã vai ser melhor. Amém. Hoje as pessoas nem cantando, bate choveta, não é? Tá tomando banho e aclamando. Calma, não é? Ajeita na frente no espelho e começa a se deprimir. Olha o que eu estou. Não, não está aqui o pedaço. Olha o que eu estava meio feio. Nossa, meu Deus. Se eu poderia pegar bichado. Olha aqui. Os fracos, o meu foto está lá. O cara é feio, mas forte. Eles chegam e falam assim, olha o computador brilho. Não é isso que é pior. Meu Deus, que coisa bacana. Olha, Senhor. O cara é feio do tijão amarrado, não é? Você vai me atarecer. O forte que ele pensa, enxerga o que ninguém vê. Virgo, tem uma alimentação forte e ver. O forte que ele pensa, enxerga o que ninguém vê. O forte que ele pensa, enxerga o que ninguém vê. Amém. 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 É, meu Deus. O forte age diferente. Ele age pela emoção. Ele age pela fé. É, meu Deus. O forte age assim. Eu vejo alguns senhores daqui. São pessoas muito respeitadas, dignas de respeito. Se fosse que dá 10 ou 15 ou 20, a velha muito jovem está ali fora. Tem jovem que vivem nas drogas, que não tem, que não aguentam subir essa escala e colocam o pulmão lá de fora. E os senhores que sonham daqui, estão chegando e dizem assim, ó. Forte. Para Deus. Aleluia, Jesus. É foda. Conversa com esses senhores que estão aqui de cabecinha branca. Eles vão dizer para você, senhor Abraão. Sabe por que hoje eu sou vencedor? É porque eu nunca desisti. É. Porque eu sei quem tem o grito. Quem é poderoso para fazer infinitamente mais além do que eu tenho contigo. Tá escrito, irmão? Irmã, só vou entender. Para você que está aqui e se acha a pior pessoa do planeta. Só vai mudar quando você lidar por Deus. É isso aí. Só quando você lidar. Você se encontrar com você mesmo. Deus. Eu não sou o que fulano, meu ouro, está dizendo o que eu sou. Eu sou o melhor do que Deus criou. Eu sou o melhor do que Deus criou. Eu sou o melhor do que Deus criou. Só para você dar um lado. Quando Deus te criou, Ele não te estava mal curado. Amém? Ele disse assim, eu vou fazer qualquer coisa. É. Quando Ele te criou, Ele disse, eu vou fazer um homem. Qual é a minha imagem e a minha semelhança? Aleluia! Aleluia! Eu vou fazer um... Você, irmão. Eu vou colocar um... Aleluia! Aleluia! Você é forte. Então, vai dar uma glória a Deus e a Deus forte. Aleluia! Eu vou falar por você agora. O forte já está enxergando. Te vi hoje naquele dia. Nós estávamos lá um monte. É, estávamos lá um monte. É daqui, daqui para frente. Amém? Porque Deus mostra pessoas ousadas. Aleluia! Deus, quando olha para alguém, diz assim. Quando alguém estava lá pescando, assim, subpescar. Você já fez isso em naufragão. Fizemos isso a noite toda. Não, não vou fazer de novo. Jesus disse, agora eu quero que agora você age para o outro lado. Lançar a rede do mesmo lugar, mas com um pensamento diferente. Lançar a rede pegar os 153 grandes peixes. No mesmo lugar que fizeram a noite toda. É. Meu Deus. A sua vitória? Não. Você não precisa mudar de estado de país em busca de um milagre financeiro, profissional. Está aqui. Meu Deus. O problema é você. É que eu ia falar. Você já sai de cá dizendo assim. Ah, já me dá uma preguiça de entrar naquela empresa. Já me dá uma preguiça de chegar a abrir a porta do escritório. Mas, quando você sair de cá dizendo assim. Hoje eu vou vender todo mundo. É. Hoje, eu já profetizo você que trabalha em porta própria. Você vai fazer nesses três meses. O que você não conseguiu fazer nesses meses que passaram aí. Você vai fazer nesses três meses que passaram. Você vai arrebentar. Você vai fazer como nunca. O que Deus irá nos sofrer mesmo. Amém? Dá uma intenção pra me terminar e olhar? Eu não quero, eu não gosto De participar de culto fraco Tem vez que você vai dar preguiça Porque o pastor está aprendendo algo Que ninguém vai acreditar Mas aqui é diferente Aqui a gente pega o cateado Quer dizer que eu vou ser uma coisa Ou você crê ou você não Ou você crê Amém? O nome é gosto do Senhor O nome é gosto do Senhor Com Deus é assim Amém? Você quer ter uma aposta de sua vitória? Então não dá beleza Parte pra cima Se tiver de acordar Se tiver de acordar Se tiver de acordar Se tiver de acordar Mas parte pra cima Viva o teu amigo E fala assim, parte pra cima Está aqui que você não é Porque senão você vai ficar Viva toda sentada Batendo palma Pra quem é vencedor Comemora o recomem dos outros Chegou de você Comemora a sua vitória Para o teu amigo Chegou de você Comemora a sua vitória Vai ficar aí Sendo aqui no plano Ai, adeus E não consegui você Ele é um Deus diferente do seu? Ele é um Deus diferente do seu? Ei Ou você serve o mesmo Deus? Então se você serve o mesmo Deus O mesmo Deus que fez É a vida dele Ele já se nasceu também Porque ele é Deus A ele Sobre-lhe Olha lá Que coisa morreu O nosso irmão Não é o Deus Estou entendido Estou entendido O céu Estou entendido O céu É o Deus Estou entendido O céu Estou entendido O céu Estou entendido O céu